Ora boas. Viva! Acho que é de sniper. Não é uma sniper? É. Estou de belicitude atrás de alguém. Estava a ter com a cabeça na parede. Vou voltar a fazer. Ah bem, está a ver, gajo. Aponta para a lua bela que chega. Sim, isso já vou mostrar. Vamos à parte. Vocês têm mil vídeos disso, não é? São quantos? São os angliossais gajos. Falta-me. Eu sou assim, cá, estou a ferir. E passar um terno de fogo. Estão bugados. Faltam dois. Está super no Michael Jackson. Olha o outro bugado lá em frente. E o bem relaxado. Não contou. Não é, não é. Isso é normal. Olha o outro. Este aí está com quantos perigos? Um. Vários. Acho que vou fazer pontaria. Ia sentar na cabeça. Pronto. Vou deixar barato.